Carioca e rodilho, segunda fase. 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 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5 Eu tenho que ser bom e eu fui no 5